E agora vamos de lançamento. A Ford lança um grande SUV no mercado americano. É o Expedition 2018, com novo design e tecnologias inéditas na categoria. Olha só! A Ford apresentou o Expedition 2018, que chega ao mercado norte-americano no segundo semestre, com novo design e tecnologias inéditas na categoria. O maior utilitário esportivo da marca tem espaço para oito passageiros e traz inovações, como o motor EcoBoost, transmissão automática de 10 marchas, câmera de 360 graus, central Wi-Fi e recarregador sem fio para celulares, além de mais de 40 recursos de assistência para o motorista. Música O lançamento do Expedition contou com uma ação especial que teve a participação de Sam Lee, jogador do Dallas Cowboys, um dos principais times de futebol americano dos Estados Unidos. Ele entregou o primeiro Expedition para o bombeiro Garrett Rice, que adotou quatro crianças de um abrigo junto com a esposa e os dois filhos. Música O modelo faz parte do plano da Ford de lançar cinco novos utilitários esportivos na América do Norte nos próximos quatro anos, incluindo o EcoSport, para ampliar a sua liderança no segmento. Desde 2014, os utilitários esportivos aumentaram de 32,6% para 40% a sua participação no mercado total dos Estados Unidos. Música Com carroceria de liga de alumínio e chassi de aço de alta resistência, o SUV ganhou robustez e reduziu em mais de 130 quilos o peso total. A segunda e terceira fileira de bancos com rebatimento automático dão mais flexibilidade à cabine, que também conta com o maior teto solar panorâmico do segmento. Música O novo Expedition tem motor 3.5 EcoBust com sistema de auto start-stop de série e nova transmissão automática de 10 velocidades. Conta também com um novo sistema de gerenciamento de terreno, que permite escolher seis modos de direção normal, esporte, reboque, economia, grama, neve ou areia e lama. Música 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 Legenda Adriana Zanotto